Bom dia, combute, só quer saber de colo, vem! Ainda dá pra mostrar o cenário aqui. O negócio dele é colo, 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 colo. É uma criança. Quintal limpo, ele correr, quer ficar só no colo. Desce, vai, vai caminhar. Vai caminhar, vai. Não? É colo que você quer, vem. Vai caminhar, vai, vai caminhar, vai correr. O que você quer? Lá vai ele, porque ele volta. Ah, meu Deus. É colo que ele quer, gente, é colo. Senta, senta. Pronto. Vai lá brincar mais a Pretinha, a Melissa, vai. Não? Tá.